MÚSICA Boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no programa Feminíssima Hoje a gente está sem a presença da Carmen Mas eu gostaria de informar para vocês Que estamos com um cliente hoje, a DBC Que a gente pôde apresentar um projeto E executar esse projeto Conforme tudo que a gente prometeu para o nosso cliente A gente vem trabalhando bastante Para ter um novo enfoque na loja Para agregar uma prestação de serviço Diferenciado também nos móveis corporativos A gente atende o cliente, pessoa física Cozinhas, dormitórios na sua casa E aquele cliente que tem uma empresa E que busca agregar algo para a sua empresa Ele pode nos contatar também Para fazer um projeto agregador Então hoje eu gostaria de passar a palavra para o Lucas Ele vai apresentar um pouquinho do projeto da DBC E explicar quais foram os motivos De a gente fazer esse projeto E o que o nosso projeto agregou para a empresa DBC Bom, então a proposta inicial era fazer um aproveitamento do espaço Vocês vão ver o antes e o depois A gente passa um take A ideia é realmente trabalhar o funcional Trabalhando um pouco a qualidade do ambiente de trabalho Então a gente vai ver que foi tudo remodelado Pensando em ter desde um gaveteiro para cada um do colaborador Respeitar os espaços de circulação Esse é um dos motivos pelo qual a gente trabalha com o móvel planejado É justamente viabilizar um ambiente de trabalho completo Muitas vezes o móvel planejado ainda está vinculado a cozinhas e dormitórios E aqui a gente consegue contemplar um ambiente corporativo Sem nenhum vínculo com um mobiliário residencial Aqui foi tudo planejado justamente para uma empresa Por um ambiente de trabalho, de fato Esse projeto passa pelas mãos do nosso gerente Então todos os detalhes, os pequenos detalhes Eles são averiguados justamente por um profissional competente Então esse projeto aqui tem a assinatura do nosso gerente Lucas Forte, lá da Clésio Tarinha Então eu gostaria de apresentar para vocês a Tuani A Tuani é responsável pela gestão de pessoas da DBC Ela, por uma questão de estrutura da empresa deles, da DBC Ela não pôde acompanhar a execução do projeto Mas ela pegou o antes e o depois E ela, por fazer parte da administração da empresa Ela percebeu que a Clésio Conseguiu executar o projeto dentro daquele tempo que a gente prometeu Justamente por quê? Porque a DBC presta serviço de TI para grandes empresas do Brasil E a DBC não poderia parar essa prestação de serviço durante a semana Então a empresa parou a sua prestação na sexta-feira Executamos a montagem de sexta a domingo E na sexta-feira os colaboradores estavam com a estrutura já 100% Então eu gostaria de saber, Tuani, um pouquinho da DBC em relação ao que a gente agregou A gente teve a felicidade de agregar na empresa de vocês com os imóveis planejados Eu acho que principalmente essa questão do entendimento das nossas necessidades Do que a gente estava buscando de modernizar o espaço Buscando ter essa preocupação com a qualidade do espaço Que o colaborador fosse trabalhar dentro da DBC E eu acho que esse entendimento do que a gente estava querendo E a execução do trabalho superou as nossas expectativas Tanto na parte de execução do trabalho Que foi em menos tempo até do que tinha sido programado E isso para nós foi bastante surpreendente A gente conseguiu ver o resultado muito mais rápido do que a gente tinha imaginado E foi muito bacana A gente conseguiu agregar bastante para as pessoas Todo mundo curtiu o espaço A gente conseguiu ganhar muito mais qualidade também No trabalho que a gente tem executado Em virtude dessa execução ter sido bem feita E o visual? O que tu achou do visual? Foi lindo, o pessoal curtiu bastante E dá uma outra cara Essa questão de modernização O pessoal sentiu uma outra recepção Um outro clima de trabalho Um outro clima de trabalho, um outro ambiente Eu venho falando nas outras gravações com a Carmen Que a empresa se preocupa com a comodidade e o conforto Que bom que a gente pôde atendê-los Então estamos aqui hoje com a Tuane e com o Lucas Eu agradeço a atenção de vocês Até a próxima Uma boa tarde